Você já ouviu falar sobre Patrícia Gadelha Pilar? Nasceu em Brasília, 11 de janeiro de 1964, é uma atriz, apresentadora de televisão, diretora e produtora brasileira. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 14 anos de idade e iniciou sua carreira em 1983 no cinema. Seu destaque na televisão veio em 1996, quando deu sua vida a Luana em O Rei do Gado, uma ativista de um grupo sem terra que acaba se apaixonando pelo homem no qual ela invadiu sua propriedade, também flora em A Favorita em 2008. Já foi casada com o político Ciro Gomes, de 1999 a 2011, e anteriores a Renato. Assista o vídeo completo, link fixado no primeiro comentário.